Oi gente, no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre uma abordagem da psicologia que surgiu em oposição às psicologias tradicionais, porém não está ligada às psicologias humanistas e nem aos Estados Unidos. Ela se formou em um país considerado inimigo dos Estados Unidos na época da Guerra Fria, a União Soviética, que hoje é a Rússia. A psicologia sócio-histórica entende o ser humano em seu contexto social e histórico. Pode ser aplicada em qualquer área da psicologia, não apenas na psicologia social. Assim como as psicologias humanistas, a sócio-histórica sofre influência de um filósofo pré-socrático, o Heráclito, que compreende o homem como um ser em constante mudança. Outra característica de Heráclito que influenciou a sócio-histórica foi o pensamento dialético. A dialética é a possibilidade de construção da verdade a partir das diferenças e não das semelhanças. O filósofo e economista alemão que fez com que o pensamento dialético fosse bastante influente na União Soviética foi Karl Marx. Sua principal obra se chama O Capital. Nessa obra ele desenvolve um longo estudo sobre a sociedade capitalista. A obra de Marx ainda é bastante influente na filosofia, nas ciências e na economia como um todo. Ele foi eleito na Inglaterra o filósofo mais importante da história da filosofia. Antes de Marx, outros filósofos alemães desenvolveram a dialética como um método de pesquisa. Como o George Haysian, que possuía uma dialética mais idealista e distante do mundo concreto. E Ludwig Forba, que introduz o materialismo como possibilidade de uso da dialética. E Marx sintetiza esses opostos e cria um método do materialismo histórico dialético que leva em consideração o contexto histórico e os materiais disponíveis. Ou seja, as condições sociais disponíveis ao sujeito são fundamentais para que ele seja quem é e desenvolva sua personalidade. A sócio-histórica considera que há muita diferença de pessoa para pessoa dependendo do mundo ao seu redor. Ou seja, a pessoa sofre influência do lado social, histórico, político, econômico, cultural, etc. Um dos psicólogos mais conhecidos da abordagem sócio-histórica foi Levi Vygogski. Que ele também é referência na área da psicologia do desenvolvimento. Porque estudou o desenvolvimento infantil e do aprendizado. A psicologia de Vygogski pensa o fenômeno psicológico como experiência que acontece dentro da cultura e de forma coletiva. O sujeito e sua psicologia são construções históricas e sociais. E isso depende do mundo material. O sujeito vai se construindo a partir das relações, interpretações e sentidos que produz a partir do mundo social e a subjetividade social. Segundo a psicologia sócio-histórica, não existe natureza humana. O que existe é condição humana. O momento histórico da sociedade muda as pessoas e as pessoas mudam o momento histórico. Lembrando que tudo tem um lado material. A psicologia sócio-histórica identifica nos objetos a história a ser contada. Por exemplo, se você hoje está assistindo um vídeo no YouTube pelo seu celular ou computador, é preciso considerar uma série de materiais e de pessoas que participaram para que isso fosse possível. Como os engenheiros que fizeram os projetos dos celulares e computadores. Os mineiros que fizeram a coleta dos materiais para a fabricação das peças. Os operários que montaram as peças. Os programadores que chegaram a esse formato final de uso. A criação na internet, a criação do YouTube. Eu e a Fernanda criando esse canal. Eu elaborando o roteiro desse vídeo. Gravando, editando e postando. E outras diversas coisas que influenciaram esse momento que você está vivendo agora. Assistindo esse vídeo no YouTube. Que se eu for falar tudo, esse vídeo vai ter algumas horas. Tudo que você olhar ao seu redor tem o envolvimento de milhares de pessoas no decorrer da história. A psicologia sócio-histórica também busca uma libertação dos limites impostos pelos determinismos biológicos. Pois a produção humana não é instintiva. É ensinada através da cultura. Vigogski ressalta a importância da linguagem como parte da cultura. A linguagem é transmissora de valores culturais e instrumentos de mediação da relação entre as pessoas. Seja de forma ampla ou próxima. Ao aprender uma língua, ela traz também influência sobre a sua forma de pensar e sentir. A linguagem e o pensamento tem origem social e cultural. A psicologia sócio-histórica considera que a consciência e o comportamento são uma unidade. E que não pode ser desfeita. O homem é visto de forma totalmente ativa. Transforma a realidade. Produz recursos para satisfazer suas necessidades. Organiza-se em sociedade para o trabalho. Transforma a história. E transforma as outras pessoas. E por hoje é só, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou do assunto. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também compartilhar com seus amigos. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos.